Um operário disse, fala-nos do trabalho, e ele respondeu dizendo, trabalhar é amar a vida. Vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra, pois ser ocioso é se tornar estranho às estações, e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa, quando tudo o resto canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio, mas eu digo-vos que quando trabalhais, estáis a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Mas, se na dor chamais ao nascimento uma provação, e a manutenção da carne uma maldição gravada na vossa fronte, então digo-vos que nada, exceto o suor na vossa fronte, apagará aquilo que está escrito. Também vos foi dito que a vida é escuridão, e no vosso cansaço fazei-vos eco de tudo o que os cansados vos disseram. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo o trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos, e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito, e saber que todos os abençoados defuntos estão à vossa volta a observar-vos. Muitas vezes vos ouvi dizer, como se estivesses a falar durante o sono. Aquele que trabalha o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma, é mais nobre do que aquele que trabalha a terra. E aquele que agarra o arco-íris para colocar numa tela a semelhança do homem, é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais docemente com o carvalho gigante do que com a mais ínfima erva. E é grande aquele que, sozinho, transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixar-des o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmolas àqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. E se esmagades as uvas de má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantades como anjos, mas não apreciades os cânticos, estareis a ensurdecer os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL